A Organização Mundial da Saúde confirmou nesta sexta-feira uma nova morte provocada pelo vírus ebola em Serra Leoa. Na quinta-feira, as primeiras análises realizadas pelas autoridades de saúde do país apresentaram resultado positivo. A confirmação ocorre um dia depois que a OMS declarou o fim da epidemia na Libéria e no conjunto da África Ocidental. Mas o organismo havia advertido para a possibilidade de novos focos em 2016. É que o vírus do ebola pode continuar presente em alguns fluidos corporais dos sobreviventes por até um ano. A epidemia teve início em dezembro de 2013 na Guiné, de onde se propagou para Libéria e Serra Leoa e países de fronteira. Nos dois anos seguintes, o ebola afetou uma dezena de países, incluindo Espanha e Estados Unidos, provocando um total de 11.315 mortes. Um dos anos seguintes, o ebola afetou? Um dos anos seguintes, o ebola afetou um padrão.